Fala galera, beleza? Eu sou o HDS Game... Craft, né? HDS Craft e hoje estaremos aqui para trazer para vocês um vídeo, o primeiro vídeo de Minecraft, é como spawnar o Erdem Dragon no mundo normal. Vocês estão vendo aqui que eu estou no mundo plano, eu estou no criativo, mas você pode fazer no sobrevivência, você também pode fazer no mundo infinito. Tá, mas bora lá para o vídeo, eu espero que vocês gostem, eu vou dar um pequeno corte aqui para me colocar em primeira pessoa e já volto, tá bom? Tchau. Galera, aqui eu voltei, em primeira pessoa estou aqui e agora eu vou estar spawnando o Erdem Dragon, mas antes de eu spawnar, eu vou pedir para que vocês deixem o seu like, se inscrevam, ativem o sininho, enviem esse vídeo para seus amigos, ok? Que vai ajudar muito o canal. Então bora lá, eu vou colocar um comando aí para vocês que não sabem, eu estou na versão 1.2.1. 1.2.1.2.8, isso mesmo. Aí a gente vai ter que colocar assim, primeiro barra, né? Aí você coloca S1, 2N, sumo assim. Para quem está assistindo esse vídeo, dá um pause e bota no seu, escreve o papel para você nunca ser assim. Então escreve, ou então memoria, sumo, aí tu já vem e escreve em, da, da underline, que é isso, não, da underline, escreve DRAGON. Desse jeito, aí é só você clicar, ou então em próximo, ou então naquela setinha lá, e ele vai estar no seu mundo real, normal, como vocês estão vendo ali. Você, como a gente falou no começo do vídeo, você também pode fazer isso aí no Sobrevivência, e também no mundo infinito, que vai estar dando certo. E eu quero dar esse crédito para o vídeo de, o meu colega que me ajudou a fazer esse vídeo. Então, o nome dele é Raul, o nome dele é Raul, o canal dele é RaulCraft, ou então RaulZen3, tá? Vocês vão estar achando o nome dele. Aí vai aparecer aqui a vida do DRAGON WENDER. Então, galera, é assim que se spawnam, é que entra no jogo do normal, tá bom? Eu vou dar um pequeno corte aqui, pra voltar com vocês na terceira pessoa, ok? Eu vou dar um pequeno corte, já volto. Então, galera, esse aqui foi o vídeo. Como eu falei no meio, no início do vídeo, meio que no meio, né? Pra vocês deixarem o like, se inscreverem, olha o dragão ali, voando ali atrás, olha a sobradilha branca, bem ali. Onde que é a minha bola pra gente tá agora? Então, galera, é... É isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, envia pros seus colegas. Ô, já sei, bora fazer o combinado. Você tem cinco segundos agora pra deixar o seu like e se inscreverem. Vai, um, dois, três, quatro, cinco. Já deixou o seu like e se inscreveu? Quem já... Quem já deixou o like, se inscreveu, comentar aí no inventário, hashtag eu, ok? Então, galera, esse aí foi o vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Agora vocês vão saber como spawnar um Eden Dragon no seu mundo. É isso. Falou. Fui. E tchau. Se quiserem que eu traga mais vídeos como esse, é só deixar nos comentários. E é isso. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.